Pela primeira vez, Leonardo falou sobre a relação com o caçula, João Guilherme. Durante o período eleitoral, pai e filho se envolveram em polêmica ao compartilhar posicionamentos políticos diferentes. Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque, elogiou o cantor em conversa com o colunista Léo Dias, do Ametrópolis. Leonardo também apontou algumas semelhanças entre os dois. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado, afirmou o sertanejo. Pai de seis filhos, Leonardo contou ainda o que pensa sobre algumas opiniões de João Guilherme. As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém. E agora vamos para outra notícia e já aproveitando se você não é inscrito se inscreva no canal e comente aí embaixo será que é verdade esse boato que está rolando que o pombo Richarlison da Seleção está namorando Anitta O que vocês acham comente aí. Autor dos dois gols da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Richarlison demonstrou interesse em Anitta e disse que ficaria com a cantora se vencesse o Mundial. Há um ano, o jogador de futebol havia sido perguntado em uma live se já tinha se relacionado com a artista e a resposta foi direta. Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero, disse o atleta. Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela, brincou o camisa 9 da seleção. Mas, por enquanto, Richarlison está focado. Ao ser questionado em entrevista coletiva após a vitória da seleção sobre a Suíça, o pombo, entenda a origem do apelido do atacante, desconversou. Is? Só aí deixa para depois, meu foco agora é Copa do Mundo aqui. Se dedicando à carreira internacional, Anitta está passando a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Recentemente, ela marcou a noite de premiação do Grêmio Latino com uma apresentação histórica do funk carioca. Solteira desde o fim do relacionamento conturbado com Fernando Zor, Mayara mostrou que a poderosa a levou junto com a irmã, Maraísa, para uma noitada em Los Angeles. As três aproveitaram o pós-evento, no qual Mayara e Maraísa concorriam como melhor álbum de música sertaneja e Anitta como gravação do ano e melhor interpretação de reggaeton. Obrigado.